Oi, gente, aqui pra falar pra vocês, começando o ano, né, gente, foi com os meus irmãos, hoje cedo, né, gente, na missa, porque hoje a gente vai assistir o Titanic, e, assim, foi o Padre Luiz, falou sobre, né, gente, os Reis Magos, deu um bom ensinamento aí, né, gente, então, o que que acontece? Os Reis Magos, eles foram guiados pela estrela pra ir, né, gente, até onde Jesus tinha nascido, só que eles pensaram, né, gente, eles perderam, teve uma hora que eles perderam essa estrela e pensaram que Jesus tinha nascido em Jerusalém, um lugar mais rico por ser rei e tudo mais. Era Herodes, né, gente, que desviou o caminho deles, né, gente, isso quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente tá seguindo o caminho certo, tá seguindo a estrela, tá seguindo Deus, e Herodes, sempre tem vários Herodes na vida da gente, né, gente, que sempre tá desviando o caminho da gente, tá tirando a gente do foco da gente, né, gente, que é o verdadeiro foco, que é o caminho de Jesus, de Deus. Dele falou assim também que no ano novo a gente não pode pedir muita, né, gente, saúde, às vezes assim, e que às vezes a gente tem doenças que são uma benção, né, gente, pra poder a gente suportar as coisas que a gente vive, né, gente, que acontece na vida da gente. Foi uma missa muito boa, né, gente, primeira missa do ano aí, muito contente, muito feliz, e é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.